para falar um pouco mais sobre essa entrevista do Lucas à ESPN, onde ele contou um pouco mais sobre essa volta dele ao São Paulo, que completou recentemente um ano, ele que vem sendo peça muito importante dentro do elenco do São Paulo, foi também muito importante na conquista da Copa do Brasil em 2023, ele comentou um pouco mais sobre isso também, sobre também essa questão do Ramos Rodrigues de não estar tão presente dentro do São Paulo, ainda mais naquele título da Supercopa que aconteceu no Mineirão, muita gente reclamou disso, inclusive ele comentou que o Ramos pediu desculpas, ele sabe que ele vacilou naquele momento de não estar dentro do grupo, mas a gente sabe que quando a pessoa não quer estar no local, não há nada que mude isso, e era o caso do Ramos, mas o Lucas vem crescendo cada vez mais dentro do São Paulo, hoje creio que ele é a peça principal do elenco, quando o São Paulo joga sem ele não tem aquela válvula de escape, que a gente conhece bem, aquelas arrancadas do Lucas, tanto pela ponta, driblando o lateral, quanto pelo meio na criação de jogo, e também quebrando as linhas da defesa adversária, essa discussão aí vem em pauta muito tempo pela torcida do São Paulo, onde eles querem que o Zubeldia escale o Lucas sempre centralizado, tirando o Luciano da função de camisa 10, e colocando um ponta mais veloz pela direita, e deixando o Lucas livre no meio, mas é uma formação que vem dando certo aí nos últimos jogos, o Zubeldia vem intercalando, no meio do jogo os jogadores não tem uma posição fixa, ainda mais Lucas e Luciano, a gente vê também o Ferreirinho aqui na escalação, atua pela esquerda, mas durante o jogo ele cai também pela direita, então é uma forma aí do Zubeldia fazer com que o pessoal fique bastante dinâmico dentro do jogo, fechou? Já se inscreve no canal, deixa seu like também que é muito importante, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!